Bom, boa tarde a todos e a todas, mais uma sexta-feira, uma nova tertúlia. Obrigado pela presença de vocês. Hoje a conferência vai ser proferida pela professora Cláudia Cabral, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem como tema Paisagem Telúrica, Lina Bobardi e o Subúrbio. E uma apresentação da professora Cláudia. Ela é arquiteta pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre também pela própria Universidade Federal, doutora pela Politécnica da Catalunha, é professora titular no Departamento de Arquitetura e no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, lá da Federal do Rio Grande do Sul. É pesquisadora 1D do CNPq, é líder do grupo de pesquisa Estudos de Arquitetura Moderna Latino-Americana, integra um membro do Comitê Acessor do CNPq, ela já coordenou o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, lá da Federal, o PROPAR, já foi coordenadora geral do DOCOMOMO Brasil e atuou como professora visitante em diversas universidades brasileiras e estrangeiras, entre elas a Católica do Chile, a Politécnica da Catalunha e a Universidade Nacional do Rosário. E tem uma ampla atuação no campo de pesquisa da história da arquitetura, até pelo próprio grupo de pesquisa que ela coordena, com uma dedicação específica, mais particular da arquitetura moderna. Então, é isso. Obrigado, Cláudia, por aceitar o convite e obrigado a todos que estão aqui presentes. A palavra é sua. Obrigado, Rodrigo. Eu vou começar compartilhando já aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao Rodrigo pelo convite. Realmente, acho que é uma satisfação participar dessas tertúlias tão lindas, tão interessantes que têm sido, as que até agora aconteceram. E também é muito bom poder ver todos vocês, ainda que virtualmente, agora nessa tarde. O que eu vou apresentar, na verdade, forma parte do projeto de pesquisa meu, apoiado pelo CNPq, através de Bolsa de Produtividade, que, de maneira ampla, investiga as relações entre modernidade, natureza e figuração. Essa vista de Olinda é uma aquarela pintada pela Olinda Bobardi, em 1946, e não há tantos detalhes nesse desenho, mas todos nós compreendemos essa figura como uma paisagem. Eu escolhi essa imagem para servir de introdução pensando no que diz Anne Coquelin no seu livro A Invenção da Paisagem, quando ela chama atenção para uma dimensão formal das questões ambientais, que não é, em absoluto, desprezível. O argumento dela é que, se muitas vezes, o conjunto das operações econômicas, dos discursos científicos e das políticas ambientais formam uma espécie de tecido complexo, que tende a jogar para segundo plano a ideia de paisagem como, entre aspas, estetismo inútil, ou seja, como uma espécie de culto do belo por si mesmo, como ela explica, não se deve menosprezar esse artifício da visualização que a paisagem oferece de uma posta em cena dos elementos naturais, pois, e agora cito a Coquelin, muito além do rótulo estético, essa construção cultural que é a paisagem é capaz de conferir uma unidade de visão às diferentes facetas de uma política ambiental. Eu digo isso porque a questão ambiental, de fato, reinseriu a natureza no centro do debate arquitetônico, forçando um aprofundamento dos diálogos com outros campos do saber. A visão da natureza como questão contemporânea favorece os interlaçamentos entre a arquitetura e outras disciplinas, tanto nas ciências biológicas, como também nas ciências humanas, como é o caso da história ambiental, que é uma disciplina relativamente recente, que de uma maneira também muito sucinta se poderia descrever como uma tentativa de entender o meio ambiente em seu contexto histórico, e ao mesmo tempo de entender a história humana em um contexto ambiental. Mas, ao mesmo tempo, todos esses diálogos são também uma oportunidade para reforçar e renovar as perspectivas e as contribuições disciplinares, especialmente para uma historiografia da arquitetura e do urbanismo modernos. A apresentação que eu vou fazer se concentra sobre um projeto da Lina Bobardi, que nunca chegou a ser construído, talvez por isso mesmo tenha sido bem menos comentado, mas que me pareceu que poderia ser uma contribuição interessante para essas tertúlias, justamente porque confronta a escala do território da paisagem. O projeto que eu estou me referindo é o estudo da Lina para o conjunto Itamambuca desenvolvido em 1965. Antes de explicar esse projeto em maior detalhe, eu queria destacar alguns aspectos que eu acho que podem ser relevantes para que esse projeto possa, de alguma forma, ser visto em relação a uma problemática mais ampla que envolve arquitetura e natureza. Eib Warburg considerou o ato de interpor uma distância entre si e o mundo exterior, em tanto que consumação simbólica da separação do homem da natureza, como o ato fundador da civilização humana. Mas, embora fundante, essa relação cultural do homem com a natureza não produziu condições homogêneas e estáveis, mas heterogêneas e dinâmicas. Em Ideas of Nature, bastante conhecido, Raymond Williams, ele destaca precisamente isso. Bem como ocorre com outras ideias essenciais através das quais a humanidade foi construindo uma visão do mundo e do seu lugar nesse mundo, a ideia de natureza, embora dotada de uma continuidade nominal, assumiu significados tão complicados quanto mutáveis. Essa distância entre o homem e o mundo, ou melhor, essa ambiguidade entre o homem como ser da natureza e o homem como sujeito cultural que dispõe sobre a natureza, tem, portanto, uma história variável e uma história muitas vezes contraditória. O poeta mexicano Otávio Paz coincide com o Várbaro ao escrever sobre a natureza humana e perguntar se se pode falar de natureza ao referir-se ao homem, o ser que precisamente inventou a si mesmo ao dizer não à natureza. Em compensação, a nostalgia da natureza ou a posição de hóspede circunstancial da vida civilizada, como escreveu Thoreau em Walden, são perspectivas igualmente difundidas na era da máquina. No clássico Nature and Culture, American Landscape and Painting, de Bárbara Novak, apontou a concomitância numa cultura de meados do século XIX e beira do pensamento luminista entre a idealização da natureza e o avanço da industrialização. A renovação do significado da natureza e o desenvolvimento da pintura da paisagem americana coincidiram com os genocídios indígenas e a incessante conquista e massiva destruição de vastos territórios agrestos. Além disso, eu acho interessante o que o Raymond Williams ainda observa nesse mesmo artigo, que apesar de que as encarnações mais populares da ideia moderna de natureza pareçam em grande medida depender de uma supressão da história do trabalho humano, uma parte considerável do que nós chamamos paisagem natural é de fato o produto da ação humana. A transformação da natureza é uma consequência permanente e uma consequência inevitável da arquitetura, mas a maneira como a arquitetura tem compreendido o seu papel nessa transformação é também extremamente variável. Como colocava Vitor Gregotti em A Forma do Território, um artigo publicado pela primeira vez, em 1965, na Edilícia Moderna, e recentemente reproduzido, que essa imagem, até que eu coloquei aí, é dessa revista, no número especial da revista holandesa OAS, justamente sobre o território, como diz o Gregotti em um artigo, combater a natureza ou adaptar-se a ela ao ponto da integração, organizá-la geometricamente ou domesticá-la de acordo com o ideal escolhido, são atitudes que sempre reclamaram respostas precisas, porém diversas no nível arquitetônico. As ideias de Gregotti, elas podem ser vistas em relação, também ser vistas em relação ao quase contemporâneo arquitetura da cidade, do Aldo Rossi, que é de 1966. Quer dizer, se Rossi reclama atenção para uma dimensão arquitetônica da cidade, Gregotti reivindica uma dimensão arquitetônica do território, como um ambiente geográfico que tem uma materialidade e que pode ser modelada, e que essa materialidade pode ser modelada e orientada para determinados fins. Eu acho que ainda é importante destacar também um pouco esse uso da palavra forma no título do artigo, que caracteriza, que me parece que é bem característico do ponto de vista do Gregotti. Em território da arquitetura, que se edita pouco tempo depois, a edição italiana de 72, Gregotti fala, inclusive, de uma qualidade figurativa da paisagem. Essa qualidade figurativa, bem como o significado da palavra forma, podem ser melhor compreendidos através da exposição de uma distinção que ele estabelece entre forma e figura no mesmo livro. Segundo ele, a palavra forma leva implícita a uma ambiguidade de significado, que é preciso reconhecer. a forma arquitetônica é um fenômeno, a forma arquitetônica de um fenômeno é, por um lado, o modo como as suas partes e os seus estratos estão dispostos, mas é também o poder de comunicação nessa disposição. Podemos chamar de forma ao primeiro e figura ao segundo, mas esses dois aspectos estão sempre presentes. Quer dizer, não existe um valor zero de figura no entendimento do Gregotti. Por outro lado, enquanto Gregotti viu a natureza como parte da arquitetura, ao enfatizar a sua condição de matéria operável para a arquitetura, Anne Spurne, em certo sentido, viu a segunda como parte da primeira. A cidade é parte da natureza. Ela escreveu nesse artigo também, hoje um clássico, esse Urban Nature and Human Design, que é um artigo de 85, que se converteu numa espécie de referência para o pensamento ambiental. E aqui, essa imagem é de uma reprodução nele justamente numa coletânea de leituras clássicas do planejamento urbano. O ângulo do problema que ela procura elaborar tem, eu penso, também afinidades com as preocupações do Gregotti, porque ela destaca que a consideração da natureza na cidade foi muito além do desenho do parque, ou mesmo até do caso do subúrbio agerdinado, mas chamando atenção para uma tradição histórica de conhecimento nessa área, capaz de aproveitar as forças da natureza, nem benignas nem hostis de zelo no desenho do ambiente urbano habitável, que mereceria ser ainda, assim, melhor elucidada. Isso me parece que tem uma continuidade em posições contemporâneas, como é o caso desse sugestivo atlas pintoresco que o Inak Ablas publicou entre 2005 e 2008, em que se parte também da premissa de que a natureza é também um construto cultural e que esse construto é determinante, na definição dos limites técnicos e imaginários da paisagem como material de projeto. E que se é assim a revisão das formas pelas quais esse construto se organizou e se organiza ainda na atualidade é fundamental para uma prática contemporânea, adquirindo, assim, uma importância essencial nessa revisão, nesse processo, as referências modernas para a formação de um novo corpo disciplinário. E entre os autores, isso que eu estava me referindo antes de fato é a posição do Inak Ablas na apresentação do Atlas e entre os autores latino-americanos que ele expressamente menciona estão nomes como Burle Marx ou como Luiz Barragán, como era de se esperar, mas também Lina Bobardi, que me parece assim, de um anos muito interessante ver a Lina colocada nesse contexto e nessa companhia. De fato, na cena latino-americana, uma consciência explícita das questões ambientais está precocemente anunciada, na minha opinião, na obra escrita da Lina Bobardi. Claro que a gente sempre pode lembrar que quando ela veio para o Brasil em 1946, ela já tinha uma experiência editorial respeitável, já havia trabalhado com o Ponte na revista Estile, já havia sido editora da Domus Italiana e no Brasil fundou, como sabíamos, com o marido a revista Habitat em 1950. Esse texto, Contribuição Propedeutica ao Ensino da Teoria da Arquitetura, foi escrito pela Lina em 57 como parte da sua tese de cátedra, que ela pretendia se apresentar a um concurso para a Cátedra de Teoria da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura da USP, havia essa história e essa vida, havia um problema com a documentação, ela faltava o diploma, porque ela havia perdido o diploma supostamente durante a guerra, num escritório que ela mantinha em Milão, que foi bombardeado, e o tal concurso acaba nunca acontecendo, mas ela chega a editar essa espécie de ensaio, que seria a sua tese de cátedra, nessa publicação, que é um livreto ilustrado por ela, e que em 2002 é publicado na íntegra pelo Instituto Lina Boia Petro Maria Bardi. Eu menciono isso tudo porque me parece que a relação entre arquitetura e natureza é muito importante na estruturação desse ensaio, e aparece logo no princípio entre problemas de teoria da arquitetura que ela expõe. numa opinião que é interessante notar que é uma opinião altamente familiarizada com as posições de biólogos e de preservacionistas ativos naquele momento, como Julian Huxley e Harold College, que são citados por ela, ela externa uma preocupação com a vulnerabilidade do meio ambiente. Também são expressamente mencionados o encontro da União Internacional para a Conservação da Natureza e Recursos Naturais, que ocorreu em Caracas em 1952, cinco anos antes, e o Congresso da Pacific Science Association em Manília em 1953. Ainda que isso não deva conduzir a simplificações ou desvios do tipo arquitetura orgânica, como ela afirma, criticando abertamente a corrente difundida na Itália pelo próprio Zeve, essas são palavras suas, está bastante presente um certo ânimo herdado dessa visão ambiental que tem que ver com o sentimento de uma iminente desaparição da natureza. O homem, escreve ela, segundo o conhecido conceito de Lecruvisier, come, bebe, dorme, trabalha e vive de uma maneira que é diversa da de ontem, pois que o fenômeno da velocidade e como que o precipitar do bem-estar material recompõe a vida das cidades enquanto a dos campos vai se constituindo de acordo com a primeira. Essa perspectiva da natureza como algo que se pode perder sugere uma posição muito diferente, segundo a Lina, e agora cito, daquela, entre aspas, daquela que Simón Bolívar proclamava militarmente apesar das recomendações dos Buffon e dos Humboldt, ou seja, apesar do interesse ilustrado pela natureza. Entre aspas, novamente, se a natureza se opõe a ela, lutaremos contra ela e a venceremos. É precisamente a frase, a frase conhecida do Simón Bolívar que ela usa como exemplo. Assim, a consciência de que os recursos da natureza são finitos aparece associada a essa percepção do enfraquecimento da distinção entre cidade e campo e da transformação do território numa forma que não é nem bem cidade nem bem campo, como ela está dizendo. Como a gente pode dizer, essa forma é o subúrbio. Um corpo crescente de reflexão sobre o subúrbio tem se concentrado com bastante força e com bastante sucesso em fazer a crítica dos efeitos adversos à suburbanização. Mas os subúrbios também não deixaram de ser um campo fecundo de experimentação para a arquitetura moderna. A própria Lina nos anos 50 publica na sua revista Habitat uma matéria sobre o novo subúrbio do Morumbi em São Paulo onde ela já havia construído a sua magistral casa de vidro e onde logo ela também iria construir a casa Valéria Serial a qual eu vou voltar futuramente. A Lina não foi autora de muitos projetos urbanísticos num sentido estrito do termo. Embora alguns dos seus trabalhos mais conhecidos tenham uma presença e um impacto urbano importante como é o caso do MASC como é o caso do Sesc Pompeia como intervenções esses projetos se organizam a uma escala de quarteirão ainda que de grandes quarteirões e de fato correspondem às restrições de um parcelamento pré-existente. Assim, analogamente do Museu Beira Mar projeto não construído se mostra contra uma natureza que se estende infinita unipresente mas que ao mesmo tempo é uma natureza que se mostra também como uma matéria pouco operável para a arquitetura de maneira direta como é o caso do mar ou como é o caso da areia nesse fundo de mar e areia. Na verdade os projetos urbanos da Lina em sentido estrito se contam facilmente. É o conjunto de Tamambuca de 1965 é o projeto a participação dela no concurso para a renovação do Centro de Santiago do Chile de 1972 a comunidade cooperativa de Camurupim de 1975 a participação no concurso do Vale do Ayangabaú em São Paulo e o plano de reabilitação do Centro Histórico de Salvador de 1986. Os estudos para Santiago para São Paulo e para Salvador são projetos para centros metropolitanos enquanto que as propostas para Itamambuca e Camurupim se referem a entornos suburbanos ou rurais. Sobre Camurupim existe um texto publicado pelo portal Arquitextos Vitruvis da Ana Carolina Birhembach que explica todo o projeto então acho que digo isso porque aqueles interessados em Itamambuca eventualmente poderão se interessar também pelo Camurupim. Esse conjunto Itamambuca de 65 é portanto a primeira incursão da Lina na escala da planificação urbanística com relação a essa linha de datas que acabamos de ver. Na proposta de Lina para Itamambuca encontramos os símbolos emblemáticos da vida suburbana como as séries de casinhas isoladas rodeadas de grama e a implícita mobilidade automobilística. O que eu pretendo destacar aqui sobre esse projeto é de que forma a Lina gerou uma visão do subúrbo moderno na sua proposta para Itamambuca buscando estruturas de composição capazes de desenhar arquitetura e território como um sistema conjunto sem renegar a repetição e homogeneidade aquelas características mais marcantes e também as mais censuradas dos subúrbios a proposta resgato que se poderia chamar dessa qualidade figurativa da paisagem utilizando essa expressão tão feliz cunhada anos depois do projeto por Vitório Gregotti que é obtida a partir da manipulação da arquitetura e da natureza. O conjunto Itamambuca seria uma nova urbanização para Ubatuba uma cidade turística do litoral de São Paulo cortada pelo trópico de Capricórnio. O Ubatuba se estende entre o mar entre o Atlântico e a Serra do Mar essa grande cadeia de montanhas coberta pela Mata Atlântica uma vez coberta pela Mata Atlântica já nesse momento um dos ecossistemas mais ameaçados do Brasil e o Ubatuba assim como antiga cidade portuária acabou sofrendo um declínio econômico antes da virada do século e até que nos anos 30 essa construção da rodovia ligando a cidade ao Vale da Paraíba me deu uma segunda oportunidade porque fortaleceu a sua vocação turística e promoveu nesse caso a sua recuperação econômica. Até onde eu sei ou até onde eu encontrei ali dentro que eu encontrei a Lina não chegou a escrever nenhum texto explicativo sobre o projeto as fontes são basicamente essa sequência de desenhos separados que pertencem ao acervo do Instituto Lina Boa e do Instituto Maria Barge mostrando o andamento paralelo das suas ideias no parcelamento do terreno e na construção das casas como duas dimensões interrelacionadas do problema apenas alguns desses desenhos são acompanhados de algumas notas espartes ainda assim ao revisar esses registros em conjunto me parece que ela se dedicou ao problema da subdivisão do terreno tanto quanto ao projeto das casas a serem construídas o sítio era uma faixa de terreno ao longo da margem direita desse rio Itamambuca que é um pequeno é um um dos muitos arroios que descem da serra até chegar na cidade e nesse desenho colorido ela retrata o lugar como um pedaço de natureza virgem coberto por uma vegetação exiborante flanqueado por essa faixa azul do rio ao lado desse desenho ela escreve conservação da configuração natural do lugar essa palavra natural mas essa palavra natural que não por acaso acho está entre aspas tem um significado particular ela não se refere unicamente a um estado primitivo original do lugar mas também a uma qualidade futura a ser perseguida por meio do projeto na parte inferior da página sob esse título loteamento aparecem dois pequenos diagramas representando duas estratégias opostas para enfrentar o problema da urbanização ou do parcelamento digamos desse terreno para a construção das moradias individuais um diagrama marcado por essa cruz vermelha indica a solução descartada o uso de uma grade retangular identificada como a forma geométrica tradicional e um segundo diagrama oferece a amostra de um novo tecido suburbano formado por uma série de lotes circulares que são vinculados entre si por esses caminhos pequenos caminhos sinuosos a palavra natural associada a esse diagrama descreve não a ausência de um plano mas sim uma alternativa contrastante uma alternativa de plano contrastante a ideia do xadrez retangular a estrutura morfológica desse tecido alternativo parece que evoluiu em paralelo com a forma das caças quando examinamos em conjunto os diversos esboços e os planos da linha preta mambuca fica claro que esses lotes circulares foram considerados por ela desde o princípio embora combinados de maneiras diferentes esse desenho é um esboço bem inicial e mostra um conjunto de lotes circulares de diâmetros variados a notas que se referem a 18 a 22 a 25 metros de diâmetro dispostos ao longo dessas trilhas curvilíneas com as casas sempre quadradas localizadas no centro de cada um deles esses primeiros esquemas da linha preta mambuca eles se assemelham aos planos originais de Frank Lloyd Wright para as comunidades ozonianas digo originais porque eles nunca chegaram a ser executados exatamente como foram planejados esses planos tiveram de ser revistos várias vezes e na maior parte delas devido às dificuldades para aprovar para obter licenças para aprovação desses lotes circulares o plano de Wright para Parco in Village que é Michigan propunha 40 lotes circulares localizados ao redor de um lago e ligados também por caminhos serpentinos e esse projeto assumia que a propriedade individual dos lotes seria acompanhada pela propriedade coletiva dos espaços livres entre os círculos onde se também se preservaria inteiramente a cobertura natural do terreno o plano de Wright para Pleasant Field que é perto de Nova York também apresentava as mesmas vias sinuosas conectando 50 lotes circulares para residências unifamiliares com os espaços intersticiais coletivamente compartilhados e mantidos como áreas verdes o Wright trabalhou com lotes consideravelmente maiores do que seriam os da Lina em Tamambuca com diâmetros variando de 60 metros em Pleasant Field a 75 em Parkway Village Parkway Village Apesar da homogeneidade dos lotes os planos de Wright formam organizações assim digamos mais distendidas onde essas parcelas circulares parecem deslizar livremente umas sobre as outras inclusive a posição das casas nos lotes também é variável as casas parece que se movem podem estar tanto no centro quanto na borda desses círculos gradualmente assim digamos a partir desse exame dos desenhos da Lina e uma tentativa de colocá-los em ordem também gradualmente parece que ela vai de fato se afastando das propostas do Wright abandonando no sentido de que ela abandona essas configurações mais relaxadas presentes nos seus primeiros estudos e caminha para um padrão mais estruturado de organização os lotes de formato circular são reduzidos a dois tamanhos com diâmetros de aproximadamente 12 e 23 metros e a sua posição relativa passa a ser disciplinada por traçados reguladores uma característica digamos bastante ausente na disposição mais livre de Wright Os desenhos seguintes mostram como a posição dos lotes circulares passa a ser controlada finalmente controlada por uma quadrícula regular é o que a gente vê no desenho que está à esquerda da tela cada grupo de quatro grandes círculos está virtualmente inscrito num quadrado de não mais de 50 metros de lado o que é mais ou menos equivalente em tamanho a um dos lotes do Wright como se um dos lotes do Wright coubesse naquele quadrado e no caso dela tem mais quatro redondos ali dentro e os lotes circulares menores são inseridos no espaço restante entre os grandes também isso não tem tanto na configuração do regular não tem essa ideia de um lote menor mais ou menos eles têm o mesmo tamanho essa lógica se reproduz sobre todas as superfícies do terreno a ser urbanizado gerando uma malha de círculos grandes e pequenos atravessados diagonalmente por caminhos quer dizer esse terreno todo é atravessado diagonalmente por esses caminhos que contornam os lotes que mais ou menos acompanham a direção do rio esse giro assim na direção de um padrão estruturado me parece me parece que situa o trabalho da linha talvez nesse momento mais próximo das pesquisas do TMT nos anos 60 sobre grupos visuais e princípios estruturadores que das experiências usanianas do Wright a gente pode ver essa relação assim no momento durante o ponto de partida dela poderia estar mais no Wright talvez essa chegada estivesse mais ao lado desse outro tipo de investigação inclusive o Tom Avermaid num texto que discute as ideias do TMT sobre o tecido urbano lembra justamente na frase da Alison Smithson dizendo que uma semelhança aparente poderia sim constituir uma classe de ordem dominante e nós podemos acho que encontrar na proposta da linha para a Itamambuca esse tipo de busca pela ordem subjacente que se estima capaz de estruturar visualmente a arquitetura e o território a natureza e a cidade de acordo com os comentários da Priscila Henkin que foi alguém que escreveu sobre as coisas do Wright porque ela também esteve envolvida um pouco nessas tentativas de construir essas comunidades usanianas ela diz que as casas deveriam ser todas diferentes isso deriva naturalmente dos princípios da arquitetura orgânica do senhor Wright explica a ela que exigem que cada casa seja adaptada às necessidades e personalidades dos proprietários cada uma sendo a única do seu tipo uma obra de arte com assinatura do artista Lina na minha opinião fez exatamente o oposto como tantos outros subúrbios Itamambuca se povoaria pela replicação de casinhas quase idênticas sempre localizadas na mesma posição fixa dentro do lote nenhuma das casas de Lina seria a única do seu tipo muito embora todas elas pudessem ser consideradas como obra de uma artista não tenho informações detalhadas sobre esse encargo mas pelo tamanho das casas pelo fato de serem múltiplas eu presumo que Itamambuca seria um empreendimento urbano dirigido a classe média e possivelmente a uma classe média interessada em casas de veraneio relativamente econômicas um sonho também provavelmente alimentado a meados dos anos 60 pela recente expansão da indústria automotiva paulista como todo mundo sabe desde o governo do Kubitschek em 57 e 61 uma série de mudanças estruturais na capacidade produtiva nacional havia ampliado a produção de automotas particulares e com isso também ficou facilitado o acesso a localidades turísticas relativamente próximas das grandes cidades para setores mais amplos da população apesar do formato redondo dos lotes Lina não usou nenhuma das casas circulares que havia desenvolvido em 62 como se poderia pensar já que essas também eram casas suburbanas com alpendos com partes com telhados e com telhadinhos verdes em vez disso ela projetou dois tipos de casa ambos de planta quadrada um para um lote grande e outro para o lote pequeno que sempre se dispõe como já disse sobre o centro geométrico do lote a ideia de uma vida coletiva está mais ou menos implícita na proposta os jardins privados são substituídos por espaços compartilhados caminhos pitorescos se estendem numa paisagem bucólica pontilhada por essas pequenas casas sem cerca e sem muitas pretensões como mostra a perspectiva essa estrutura indireta sinuosa do plano provoca essas vistas interrompidas opondo de certa forma limites visuais a essa ideia de uma paisagem aberta e antes favorecendo do ponto de vista do observador a impressão de um cenário natural a uma escala doméstica do que a grande digamos a ideia do grande espaço aberto Zéuler Lima no seu livro sobre a Lina diz que essas casas do conjunto Itamambuca confirmaram a paleta formal entre aspas que a Lina havia começado a desenvolver no final dos anos 50 e de fato as casas se apresentam como volumes cúbicos com coberturas vegetadas alpendres com tetos de palha paredes externas onde brotam essas pequenas plantas o que sugere uma certa figuratividade que é próxima da casa Valéria Cirel por exemplo eu tinha comentado sobre essa figura que o Zéuler Lima no livro dele sobre a Lina realmente diz que ela que o Itamambuca em 65 meio que confirma uma espécie de paleta formal que ela estava usando desde os anos 50 e que de fato concordo com ele as casas têm essa ideia da volumetria cúbica da cobertura vegetal do alpendre tem toda uma figuratividade que a gente poderia enxergar de fato na casa Valéria Cirel também do Morumbi construído em 58 se conhecem da Valéria Cirel os primeiros estudos que essas imagens que estão aqui que mostram uma planta retangular e algumas alternativas de fachada finalmente bem semelhantes a que de fato foram construídas a fachada que de fato foi construída com algumas poucas diferenças a solução definitiva da Valéria Cirel é até mais próxima das casas de Itamambuca pelas plantas quadradas pelas que tem também funcionam assim sobre essas rotações em torno ao núcleo que no caso da casa da Valéria Cirel é a lareira e essas rotações estabelecem assim umas tensões diagonais em planta e umas geometrias triangulares até talvez um pouco difícil mas o Morumbi era um bairro de alta renda com lotes grandes e generosos ao propor lotes bem menores para Itamambuca do que existiam no Morumbi para Itamambuca eu penso que a Lina também teve que desenvolver algumas outras estratégias para garantir esse ideal do verde contínuo e essa sensação da liberdade de uma vida próxima à natureza num parcelamento em que se borram as distinções entre frente e fundo essa posição da casa centralizada no lote seria digamos a maneira de poder usar a própria natureza como uma zona de amortecimento e oferecer uma certa privacidade às casas como uma estratégia para lidar com esse lote menor os dois tipos de casas tem plantas simétricas que se desenvolvem a partir dessa escada centralizada e esse quadrado interior que se vê na implanta ele circunscreve um espaço de pé direito duplo em torno dessa escada central que introduz uma configuração centrípeda na distribuição da planta além da cozinha no piso térreo os quatro pequenos além da cozinha no térreo no segundo do piso os quatro pequenos quartos e banheiros são praticamente empurrados para esses quatro quantos um alpendre periférico sustentado por pilares de madeira rústica e coberto por um telhado de palha amplia essa zona de estado no primeiro pavimento como se vê nesse corte mostra o corte mostra escada centralizada em madeira o mezanino também estrutura de madeira e uma cobertura de telha cerâmica escondida pelas paredes de ovenaria enquanto esse telhado de palha aparece no alpendre ao redor da casa a casa menor mede aproximadamente uns seis metros de lado e já essa casa não é a gerada a partir da rotação de uma figura quadrada no seu interior mas sim no seu exterior que é justamente a figura que forma esses quatro alpendres abertos nos quatro cantos com pilares de madeira e com telhadinho de palha se as plantas se mostram assim digamos quase que rigidamente construídas a partir desses jogos geométricos intelectuais da lina o aspecto exterior dessas casas parece derivar de uma atitude de uma quase antitética atitude primitivista e as fachadas então se mostram através desses para mim parecem saborosos desenhos talvez um pouco propositalmente infantis representando essas fachadas modestas quase tímidas que guardam um sentido de inocência nas suas janelas incertas nas portas de treliça e nas paredes de onde parecem brotar mais ou menos ao acaso essas pequenas plantas não cultivadas esse desenho que eu coloquei ampliado mas que é pequeno realmente na página um pequeno esboço está desenhado assim próximo aos planos parciais a definição parcial do sistema de lotes circulares retrata uma canoa e os seus ocupantes junto ao rio talvez fazendo uma alusão ao nome da cidade já que Ubatuba em Tupi significa lugar das canoas e a antiga ocupação indígena dessa região ou talvez chamando pela memória dessas antigas forças telúricas do lugar não se sabe mas de fato a arquitetura da lina em Itamambuca não requeria muito mais do que sistemas construtivos de baixa tecnologia e materiais disponíveis na região nada que não se pudesse construir facilmente com mão de obra local embora se possa apenas especular sobre o papel que isso tenha ou não tenha desempenhado no projeto o sistema construtivo na verdade não cai tão longe dessa casa caissara o refúgio típico dos moradores da região no passado com telhados de palha com o uso da estrutura de madeira o vínculo entre arquitetura e natureza foi um tema recorrente na obra da Lina Bobardi mas as maneiras através das quais ela abordou esse tema em sua obra foram também formal e materialmente ricas e variadas por tentador que seja ver na figuratividade primitivista de Itamambuca ou da Casa Cirel uma espécie de ponto de inflexão na verdade simultaneamente Lima confiou nos códigos universalistas digamos de uma aventura de vidro tecnicamente avançada como na sua própria casa e no MASP e explorou as fontes locais tradicionais como na Casa Cirel ou como em Itamambuca eu acho que também não seria convincente ver nessa figuratividade uma oposição à modernidade ou uma contestação da modernidade a verdade é que já em 43 encontramos Lina Bob opinando na revista italiana Domus que o mundo moderno trouxe para a arquitetura a relação solo clima ambiente que como um maravilhoso primitivismo viemos brotar da mais espontânea das formas da arquitetura a arquitetura rural nesse sentido me parece pertinente falar de primitivismo e figuração com respeito a obra de Lina Bobardi por mais problemática que a noção de primitivo se tenha convertido em geral no campo das ciências sociais e me parece inclusive mais pertinente do que simplesmente falar da presença das referências vernáculas por quê? porque o primitivismo convoca uma distância exibe um impasse que é de certo modo indiferente ao vernáculo Ernest Gombrich destacou a natureza essencialmente não primitiva do primitivismo como operação artística e sua inserção no pensamento de vanguarda no início do século segundo Gombrich o primitivismo é precisamente a tensão entre uma operação intelectual visualmente sofisticada e o descarte de uma certa habilidade ou refinamento na condição material da obra a aproximação de Lina às formas da arquitetura rural me parece que se situa na esfera das operações artísticas e por isso me parece que todas as casas poderiam ser obra de uma artista embora idênticas do ponto de vista urbanístico a consciência da vulnerabilidade da natureza e das preocupações ambientais que já eram presentes no ensaio contribuição propedeutica e sendo arquitetura como se viu tampouco desembocam numa crítica à necessidade do planejamento lá também Lina condenava a atitude romântica na planificação do território e defendia expressamente a reconsideração iluminista do binômio arquitetura natureza a sua visão do subúrbio em 65 não é puramente arcadiana nem puramente conservadora mas antes paradoxal não é uma reação contra o planejamento mas é assim uma produção da paisagem a partir dos instrumentos da arquitetura que em vez de reivindicar uma liberdade orgânica descontrolada propõe um padrão geométrico baseado em curvas dóceis porém recorrentes que podem ser repetidas mecanicamente aquelas características genéricas como repetição e homogeneidade que o subúrbio historicamente tanto incorporou encontram uma figuratividade singular nessa paisagem de lotes arredondados e arquiteturas primitivas muito obrigada obrigado Cláudia pela linda conferência com desenhos tão bonitos da Lina certamente sempre tratar de Lina bobade é por excelência tratar de alguma coisa que é sempre muito bonito de se ver enfim mas eu não vou falar mais não eu já abro aqui para quem quiser fazer perguntas eu peço que se inscreva ali pelo chat e depois abre o microfone e a câmera para perguntar para a Cláudia vou aproveitar se não tiver ninguém inscrito eu poderia falar pode fazer você que saudades que bom te ver na verdade eu estava comentando com a Carolina Pescatori como é difícil trabalhar a planta quadrada e essa é uma das casas tão bonitas dela é de 1965 engraçado a gente teria que a raiz dessa planta quadrada uma hora a Mayumi vai construir os bloquinhos dela aqui na Asa Norte numa planta quadrada de apartamentos de oito por oito então a gente uma hora teria que juntar essas figurinhas para descobrir onde é que está essa raiz dessa planta quadrada para ver onde é que elas buscam inspiração o projeto da Mayumi é de 64 ou 65 elas estão ali no mesmo tempo era mais um comentário obrigado Maribel a Joana tem uma pergunta Olá Cláudia Rodrigo Oi Joana tudo bom tudo bem estou gelado aqui também aqui também não fiquei aqui gostei muito da sua da sua fala e fiquei aqui pensando com você na verdade duas uma questão geral e uma específica uma como no fundo há de fato uma relação entre um certo figurativismo e os modos e os modos de morar de uma classe média e que se expande nesse momento e que vai ocupar áreas das cidades que a gente chama de subúrbio ou os bairros de jardim e que vai ser figurada com linguagens muito variadas que a gente reconhece nos arquitetos que a gente conhece mas que está presente numa arquitetura anônima também de maneira muito forte aqui em São Paulo acho que isso marca muito bairros aqui da zona noroeste e sudoeste mas no caso da Lina alguns aspectos dessas linguagens variadas se fazem notar na sua obra no uso de materiais mais naturais como pedra madeira numa tendência ao figurativismo como você falou mas me chama muita atenção no caso da Lina um certo surrealismo que distancia ela de fato como você estava pontuando do primitivismo tem um caráter autoral assim e uma visada artística para o mundo eu acho muito específica e que está presente nas obras dela desde o MASP porque a gente olha muito o MASP para aquela barra central mas se a gente olhar para a parte do embasamento o desenho dos jardins que ela faz daquele embasamento ecoa muito nessa obra que você e nessas casas que você trouxe então se você pudesse comentar um pouco isso porque eu acho que é um aspecto que é muito particular dela e eu aqui pensando não reconheço em outras obras feitas aqui no Brasil entre arquitetos e arquitetos então se você pudesse comentar um pouco sobre isso eu te agradeceria para pensar junto aí com você eu acho interessante a tua colocação de falar em surrealismo com relação a Lina eu acho uma colocação interessante porque pensando claro o surrealismo dentro das vanguardas ele usa a realidade ele usa a figura ele não descarta de nenhuma maneira essa ideia digamos usando aquela distinção Gregor de forma figura e não descarta a capacidade de comunicação e eu acho assim claro é uma questão de interpretação basicamente especulativa nossa também nós não sabíamos nem tu nem eu se a Lina aceitaria essa ideia de figuração ou de surrealismo mas eu acho que tem sim que tem um fundo até porque o surrealismo também explora esse tipo de paradoxo o que eu acho interessante na Lina e que eu acho que isso assim só isso faz sentido se a pessoa compreendendo isso como uma posição artística ela nunca ela nunca foge da contradição ela nunca renega o paradoxo ela sempre mostra digamos ao contrário ela mostra então acho que toda essa toda essa toda essa contradição assim digamos do homem com a natureza eu fiz aqui minha introdução um pouco larga mas acho que no fundo é uma sugestão um pouco disso assim que eu queria dar que ela não está ela não nega que esses dois aspectos são contraditórios que podem que tem que de alguma forma a arte torna aquilo visível e eu acho que o paradoxo realmente está sempre dentro da perspectiva surrealista do mundo sempre está essa ideia digamos do paradoxo de alguma coisa outra que eu acho que também se vê na Lina assim de de realmente colocar em cena tem alguma coisa assim que a gente poderia em certos projetos até considerar meio onírica e também entrar pelo viés surrealista mas eu acho que ela coloca quer dizer ao mesmo tempo que a gente poderia fazer todo um discurso em cima da Lina com muito calcado na realidade no real e de assumir assim assumir o real como matéria eu acho que ela assume totalmente o real como matéria da arquitetura como matéria da composição como matéria do artista mas ela coloca em cena ela coloca uma cena ela mostra aquilo assim digamos de alguma maneira também que isso também é esse lado da arte que ela quer dizer ela pode começar no real mas a arte sempre coloca alguma coisa que não estava antes no real e que é um que tem essa ideia digamos de produzir uma espécie de artifício também é se você me permitir é só para só um último comentário pensando aqui contigo de novo assim é muito interessante essa ideia da contradição porque por um lado é um controle da natureza da geometria como você bem mostrou e por outro lado quando a gente vê aqueles desenhos a impressão que dá é que ela cria a oportunidade da natureza e também se reproduzindo naquelas paredes com uma certa falta de controle então é muito um jardim um pouco que pode ganhar uma vida própria e ela está trabalhando com essas duas coisas então uma geometria muito marcada e ao mesmo tempo esse paisagismo ali que pode ir se desenvolvendo naturalmente claro isso que chama atenção quer dizer tu vai porque assim eu acho claro senão eu não teria estudado o projeto achei bárbara quando eu vi esses lotes circulares mas realmente um lote circular é uma complicação não é por acaso que o Wright nunca conseguiu aprovar tem até os tem os filmezinhos na internet tem sobre as comunidades dos zonianos no final eles acabaram ficando uma coisa meio bizarra assim porque eles as que foram construídas no fim não foi um lote circular foi um lote meio quadrado meio arredondado uma coisa meio estranha então é muito difícil então quer dizer então a pessoa vai fazer uma coisa que é muito difícil onde supostamente teria e na hora de desenhar a fachada as janelinhas não precisam nem estar alinhadas e as plantas estão claro acho que é esse é legal é muito interessante essa história da Lina obrigada Cláudia foi um prazer te ouvir não é que nada é um prazer eu não vou vê-los Cláudia você quer fazer algum comentário em relação ao comentário da Maribel ela falou que não foi uma pergunta eu ia dizer pra ela que eu fiquei curiosa por vir porque eu não a gente conheço o arquiteto da qual ela está falando mas conheço muito pouco da obra alguma coisa ou outra que vi pela internet alguma vez então não conheço essas casas interessante realmente de saber muito bom Renato obrigado Rodrigo boa tarde oi Cláudia oi Renato tudo bom parabéns pela sua fala muito obrigado muito bom que me alegro pela apresentação eu queria retomar esse comentário que a Joana acabou de fazer do paradoxo que se vê na obra da Lina porque me chama a atenção o aspecto dual entre essa construção mais tosca telúrica e ao mesmo tempo essa aparência tosca e ao mesmo tempo uma planta tão rígida que retoma aquela ideia do Le Corbusier da casa para artesãos com a plantinha quadrada com aquela diagonal criando o mezanino e que ele reproduz num esquema muito rígido dentro da arquitetura da ideia purista da arquitetura me parece que a Lina faz esse jogo entre essa racionalidade corbusierana e depois esse aspecto da paisagem brasileira e da cultura local interessante sim eu acho que essa que tu está falando do Le Corbusier eu acho que eu sei qual é eu acho que é mais é mais assim a casa a planta da Valera Cirel eu acho que é mais próxima dessa que tu está falando do Le Corbusier exatamente eu concordo sim realmente é uma digamos esse esse jogo da planta esse jogo geométrico das plantas quase que te conduz meio a uma ideia da arquitetura falando consigo mesma assim digamos desse território da pura geometria que tu poderia assim digamos trabalhar eternamente com ele sem ter uma e no entanto assim essa manifestação externa das casas te sugere alguma outra outras possibilidades não sei se te respondi muito mas acho interessante também ficaria com coisas para pensar mais de vocês muito bom Joel sim alô boa noite a todos Cláudia é nosso colega de faculdade tudo bem olha eu adorei tua apresentação achei extremamente erudita fiquei particularmente feliz com o cabedal de referências com o qual tu dialogastes se já tem sobretudo a diversidade linguística dos artigos e livros com os quais tu citastes obras em português em espanhol em inglês em francês é isso aí fico feliz de trabalhar numa instituição onde temos pessoas com nível intelectual tão elevado quanto o teu outro dia na comissão de pesquisa nos chegou também trabalhos de colegas nossos que estão fazendo pesquisas entrevistando arquitetos educadores em vários países do mundo para discutir qual seria a melhor forma de se fazer um TCC por exemplo então tem muita coisa interessante aparecendo mas a minha curiosidade é o seguinte Cláudia o que me intrigou foi esse paralelismo entre a obra da Lina Bobardi e do Frank Lloyd Wright então eu queria voltar a essa história do lote redondo como é que é essa relação entre os dois arquitetos né existe uma evidência empírica para a gente dizer que existe uma ressonância das ideias do Frank Lloyd Wright na obra da Lina obrigado acho que eu vou te dar uma resposta assim parcial no primeiro lugar muito obrigado Joel pelos elogios fica até com vergonha mas eu acho que tu tem que vou te dar uma resposta parcial porque na verdade assim quer dizer esse projeto em concreto na documentação do projeto não tem nada que fale no Frank Lloyd Wright não tem nenhuma citação dela obviamente que eu acho que ela é uma pessoa que tem nesse no livrinho de 50 na tese de carta dela de 57 tem citações do Wright todo mas isso aí dizer qualquer pelo amor de Deus qualquer arquiteto mais ou menos bem formado nos anos nessa época conheceu Frank Lloyd Wright então até aí nada na verdade eu fiz essa relação porque ao me deparar com aqueles lotes circulares que são tão pouco comuns a outra praticamente a única referência culta que eu encontrei seria essa dos lotes do Wright então não posso e imagino que sim que ela conhecesse esses lotes tenha começado até da eventualmente partido disso então como te digo não posso jurar acredito que sim não posso jurar mas de qualquer forma nós eu acho que como nosso trabalho também sempre é um trabalho de interpretar e de investigar eu acho que é cabível fazer a comparação entre uma coisa entre uma coisa e outra mas não sei te dizer mais assim do quando quer dizer qual a extensão do conhecimento da Lina neste momento sobre o lote sobre os projetos do Wright para 47 exatamente não sei te dizer mas acho extremamente provável que fosse que ela conhecesse bastante que ela conhecesse bem porque ela era uma arquiteta digamos assim culta interessada uma pessoa que tinha sido editora de revista e tudo não era acho que talvez poucas coisas fossem novidade para ela obrigado muito bem obrigado Joel Eulália obrigada olá queridos bem que bom te ver te ouvir refletir com você nessa conferência com tanto potencial muito fértil e eu vou te explorar um pouquinho porque quando você começou e você deu no teu título você introduziu o tema do subúrbio e você começou você fez duas afirmações uma mais contundente e depois uma mais discreta que eu vou recuperar queria que você desenvolvesse mais sobre o subúrbio quando você diz desse abre aspas tuas campo fecundo de experimentação para arquitetura moderna e aí depois discretamente você reconheceu que ele tem características censuradas e assim isso muito me interessa a gente já se cruzou algumas vezes essa contradição esse conflito e você relevar um projeto de um personagem que você inclusive chamou de artista no loteamento vamos dizer assim e a primeira imagem que você coloca é de um parcelamento de um parcelamento com a casinha isolada no lote então essa é um pouco a exploração que eu ouso fazer para que a gente pense nessas censuras e ocultamentos e banimentos de temas que em alguns autores em alguns artistas são relevados e quando é generalizado a gente acaba excluindo um pouco da nossa historiografia obrigada viu eu agradeço que bom que gostasse o lado não características censuradas eu me referi assim que eu acho que existe um corpo de reflexão assim robusto sobre o subúrbio principalmente até acho que esse público que o Rodrigo aqui organizou que é mais de pessoas com uma farta experiência na história urbana então certamente tem assim teriam vários exemplos para dar disso de estudos sólidos justificados que fazem essa crítica do subúrbio e essa crítica do subúrbio muitas vezes ela está justamente pautada nesses que eu acho nessas características que é a repetição e homogeneidade e isso é uma crítica que na verdade é desde sei lá acho que desde pós-guerra também começam assim talvez o subúrbio tenha tido assim mais a sua o subúrbio para os arquitetos tenha tido uma espécie de potencial de vanguarda com a beleza Howard com a cidade jardim e depois ele passa a ser alguma coisa que é vista mais como negativa do que como positiva então assim essa essa é uma afirmação digamos assim não uma constatação assim minha né disso de uma se a gente for pensar geralmente se a gente for fazer uma revisão bibliográfica mais aqui circunstanciada sobre um pensamento sobre o subúrbio provavelmente o 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 ele sempre promete uma vida mais perto da natureza, promete mais natureza. Mas mesmo se a gente fosse atualizar essa expectativa, que era muito moderna também, de reequilibrar as relações entre espaços construídos e espaços naturais, para fazer isso hoje, também a gente teria que dar conta de algumas questões que talvez não estivessem, não poderiam estar, eu acho que estão no horizonte dos arquitetos modernos, mesmo que eu dizia, foi com a hidroarte, todos eles, porque a própria ciência hoje em dia nos explica mais coisas sobre a mancha urbanizada, sobre o problema de expandir as cidades, se sabe hoje que essa ideia de uma cidade que se expande demasiado também pode ser difícil do ponto de vista da assentabilidade, tem uma série de coisas que talvez se possa ver diferente hoje, mas quer dizer, por que eu coloquei isso? Coloquei porque, na verdade, eu acho que essas características emblemáticas do subúrbio repetição, homogeneidade, que ninguém critica o subúrbio pelas presenças da natureza, se critica pela repetição e pela homogeneidade. E outros problemas também eu entraria aqui, que não tem muito que ver com o projeto da Lina em si, que seria assim, do equipamento, essas questões todas. Justamente, eu acho que ela, isso ela não deixa de usar nem a repetição, nem a homogeneidade. isso que eu acho que é interessante nessa, assim, no caso dela, aí, juntando com as, mais um pouco na linha do que eu estava colocando no início com a Joana. Agora, claro, campo fecundo de experimentação, eu acho que sim, porque, na verdade, por uma coisa, por uma questão, talvez até bem pragmática, de que a literatura moderna se, teve na casa, na casa, no familiar, um dos seus vetores, digamos, de experimentação para todos os arquitetos, muitas vezes por razões práticas, porque construindo a cara para si mesmo, e as casas, muitas vezes, também estão nos subúrbios, então, acho que sim, sei lá, os jardins do Pedregal do Barragão, a própria Pampulha, a sessão que a gente organizou lá no, com a AMI, Rigote, no Congresso História Urbana, na sessão nossa sobre o subúrbio, como se, por exemplo, apresentou Pampulha e Araxá, assim, então, acho que tem uma série de exemplos que, na verdade, são, e contemporaneamente também, do subúrbio, mas mais nesse sentido, mas sem muita pretensão de montar uma teoria tão geral, meu lado, só nem para dar um contexto para isso. Ótimo, só para isso ficar registrado, que eu acho que é um debate importante. Obrigada, viu, Cláudia? Muito bom, obrigado. A Estela disse que queria fazer um comentário mais ao final, mas não tem nenhum pedido para fazer pergunta. Quer comentar, Estela? Tudo bem, deixa eu ligar aqui. Eu não sou muito rápida nisso. Não, não tem problema, não. Não, olha, é um comentário bastante marginal. Eu queria, primeiro, Cláudia, agradecer a tua apresentação, não só pelo que eu aprendi, que eu sempre aprendo muito com vocês, mas pelo passeio que você me fez fazer, imaginário de como tinha ficado Itamambuca e aquele tipo de loteamento tivesse vigorado. porque é um espaço enorme, eu não sei se você conhece o lugar entre a estrada e o mar. É muito grande mesmo. E, atualmente, olha, o último mês que eu estive lá, ainda foi no final, acho que nos últimos anos do século passado. estava tudo tomado já. Quer dizer, já estava praticamente toda ela, toda a região construída na forma mais tradicional que você possa imaginar, com aquele tipo de casa de praia, uns com ostentação, outros não, etc. mas estava realmente bastante, já bastante tomada, né? Agora, ela conservava ainda uma coisa que eu acho bonita, espero que tenha conservado. É toda uma franja de árvores perto da orla da areia, o que faz com que seja muito agradável a praia, além do rio, né? que também ainda está lá e dá para nadar. Mas essa orla com árvores faz ela muito interessante. Agora, o que é interessante, eu queria... E aí a minha pergunta, por que a Lina escolheu Itamambuca para fazer esse projeto? Quem que encomendou? Por que foi pensado isso? Porque se a gente pensar nas estradas que descem a serra, sem ser essa direta que vai para Ubatuba, mas a que chega até Caraguá, que é a maior, é a que mais se usa, né? Porque é mais moderna. Você tem de Caraguá até Ubatuba 70 praias. Essa orla do litoral norte de São Paulo, eu acho que é das coisas mais bonitas que existem. E ela vai até Paraty, praticamente, invadindo o Rio de Janeiro. E Itamambuca é a primeira praia que fica na direção de Paraty para o Rio de Janeiro. Então, tem 70 anos. Eu fiquei imaginando, né? Quer dizer, essa área entre Caraguá, Ubatuba e Ubatuba foi muito mais cedo urbanizada. E eu acompanhei essa urbanização, porque a primeira vez que eu fui para lá foi em 1971 e é a última vez e é o final do século. Gente, aquela orla inteirinha tomada de urbanização, eu acho que bastante devastada, porque sem infraestrutura, né? Muito do esgoto jogado para o mar. E algumas praias que são, não sei se penínsulas exatamente, mas pontas de terra que avançam pelo mar e que aí ou você só tem acesso por barco ou você só tem acesso por estradas de terra, como a Praia dos Arquitetos, por exemplo, que me fez lembrar muito de vocês, a primeira vez que estive lá. E realmente ela é ocupada por arquitetos com casas muito bonitas. E eles, até que eu conheça aquilo, que eu me lembre, eles não queriam que tivesse estrada pavimentada para evitar que as pessoas invadissem aquele lugar, né? Então é uma coisa muito interessante pensar com tanto lugar que já existia desde São Sebastião, Caragatatuba, Ubatuba, por que ela foi além? Na direção que era muito pouco urbanizada, que seria Itamambuca, que eu acho que é a primeira, não me lembro se é a Praia do Norte ou Itamambuca, que são logo em seguida. Mas Itamambuca é a grande praia em seguida de Ubatuba, na direção de Paraty. Então, por que ela escolheu? Ou por que que encomendaram? Qual foi? Eu fiquei com muita coisa na imaginação pensando nisso. Estela, pois é, eu também. Infelizmente, eu não tenho realmente o material que eu tive acesso lá do Instituto Lino na Boa e do Petro Maria Baixa são todas aquelas folhas que eu mostrei naquela imagem ali. São desenhos dela projetando. Eu não tenho, assim, não tive acesso a nada. Não sei se existe realmente ali no Instituto, não, não sei se tem. Claro, também às vezes, na própria acervo do Instituto, pode ter outras maneiras de entrar. Mas as coisas, assim, por onde eu busquei, não tem, assim, uma, digamos, há um contrato, alguma carta, alguma coisa que diga quem é que, quem encomendou, para quem ela fez. Imagino que alguém tenha encomendado. Ela não ia realmente a dedo de um lugar. Mas nessa documentação, por exemplo, não tem também, assim, uma, digamos, um mapa, alguma coisa que seja mais, que te permita calcular, por exemplo, qual é a área. Eu não sei dizer qual é a área, quantos hectares tinham. Realmente, os desenhos são sempre mais assim como partes. E ela meio que projetando aquele projeto, um anteprojeto daquele parcelamento. E depois, de repente, o detalhe, aquele desenho inteiro. Então, realmente, eu não sei nem dizer quantos, a não ser especulativamente, de pegar todos os lotes que estão desenhados e somar, de quantos hectares estavam se falando. Até se algum de vocês paulistas souberam de alguém ou de algo, a quem perguntar, de repente, podemos continuar descobrindo a novela do conjunto Itamurca. Eu não sei se aquilo era tão ermo, que eu não consegui mostrar. Porque o Camurupi, o que ela fez depois, o Camurupi, o posterior, e ela usou os mesmos, ela projetou lotes circulares também para Camurupi. Mas esse, a Ana Carolina Birrembach, no artigo, ela conta ali, que tem uma cooperativa, depois Salvador, como é que, assim, como é que, quem é que se encarrega daquilo, como é que faria, como é que não. Então, estava assim, digamos que está mais, a gente compreende, igualmente não foi feito, mas se compreende melhor todas as etapas, né? Até pode ser interessante, até porque devemos jogar assim. Eu vi que teve uma pessoa aí que queria comentar subúrbio. Eu acho que seria bem interessante a ideia de subúrbio, porque eu me lembro de ter encontrado pela primeira vez como sub-urbe, quer dizer, alguma coisa rebaixada, que você chama de sub-urbe, quer dizer, abaixo da urbe. Quer dizer, isso na Inglaterra do século XIX, quando a cidade começa a se expandir para o oeste, não para o leste, que era a área mais já urbanizada. E aí, quando começam a ir muito longe, eles começam a chamar de subúrbio ou de periferia, mas eu acho que é mais subúrbio que eles chamavam. Mas é interessante mesmo pensar o significado etimológico da palavra, quer dizer, não é urbe, é sub-urbe. Claro, mas o que eu peço menos que cidade, eu acho que do latim também. O latim romano também tem um pouco isso, do menos que cidade, aquilo que está meio que fora da regra da cidade, também acho que é interessante. Obrigado, Estela. Ah, você quer? Pode falar. Não? É que as palavras não significam, não tem peso, é só isso. Tá bom. A Cristina vai fazer uma pergunta e eu depois, na sequência, quero fazer também um comentário. Cláudia? Gostei. Ótimo te ouvir, achei isso muito interessante, achei muito instigante a sua palestra. Na realidade, é uma curiosidade, Cláudia, porque você apresentou quatro ou cinco intervenções, projetos de lina que teriam, que incidiriam sobre o território, que é esse de Itamambuca, o de Carumipi, é isso? Carumipi. Carumipi. Bom, o centro em Salvador e o projeto do concurso do Anhangabaú, tem mais um quinto que eu não anotei. Pelo menos esse de Itamambuca e do Anhangabaú, o concurso de Anhangabaú, a gente sabe que ela inverte, a relação dela com a topografia e com as outras propostas é uma inversão total da forma de ocupação do vale. Ela sobrepõe ao vale uma estrutura que ultrapassa o vale e aí ela ocupa sob esse viaduto. Então, eu não sei se você, como você introduziu a questão do território, o que você percebe, se há, se existe, se é possível entender uma relação entre esses projetos, uma forma como ela enfrenta o território? Porque esse de Itamambuca, na realidade, a realidade era uma ocupação que pode ser, que ela contrapõe a trama a um traçado mais irregular, que eu acho que deve ser, eu não sei se adapta-se ao terreno, se é apenas alguma coisa que permite esse voltear no terreno, porque, como a Estela lembrou, é muito planície ali, e ali é uma área já beira-mar, não é o que se chama, quer dizer, já encosta, que sobe para a serra. Então, eu não sei, quer dizer, se você percebe alguma coisa da forma como ela ocupa o território, se existe alguma relação entre esses projetos que permitisse entender essa forma como ela incide com seus projetos sobre um terreno, sobre uma topografia muito mais extensa, porque eles são projetos urbanos. Cristina, acho muito obrigado pela pergunta, acho bem interessante isso que você está colocando, porque, de fato, quer dizer, eu acho que o outro seria, Salvador, eu acho que é uma situação um pouco distinta, porque, na verdade, é uma espécie de projeto, digamos, ad hoc, porque ela está fazendo para aquele lugar e são pequenos pontos, acho que, digamos, colocaria aqui um pouco separado. Esse de Santiago do Chile, que é o outro que é para a cidade, também é outro que, infelizmente, no acervo do Instituto, tem, assim, muito menos que Itamambuca. Tem umas folhas com os esquemas dela, eu acho que ela, não sei se ela chegou a participar, então, esse realmente, para mim, ele é uma caixa preta, porque eu acho que é interessante, mas nunca vi realmente o projeto, tá? Do que tem no Instituto, não dá para entender o projeto. A Iangabaú Itamambuca, eu acho, sim, que tem a ver, até porque eu já estudei o Iangabaú, já escrevi, inclusive, eu sempre, eu mandei, acho que foi para um docomomo, alguma coisa, que estava também o Paulo Bruna, e ele sempre, o Paulo Bruna, sempre me critica, mas isso seria impossível, me oferece um monte de argumentos, assim, digamos, objetivos contra aquela. Eu acho que isso é aquilo que eu estava comentando com a Joana, a princípio, assim, do certo, digamos, agora vou copiar a Joana, surrealismo, eu acho que está também no Iangabaú, porque eu acho que também é um projeto absolutamente paradoxal, por um lado, assim, aquela, e também acho que tem a história da figuração daquelas, aquelas árvores, o Iangabaú, a primeira coisa que eu achei interessante, árvores metálicas, bem, árvores metálicas, ah, ela queria integrar na paisagem, no parque, ninguém vai integrar, cinco, as árvores metálicas têm cinco metros de diâmetro, tem quase o lote, a casa de Itamambu, que cabe dentro, então, é claro que elas iam aparecer muito, elas iam passar por cima do viaduto, então, é uma grande operação, realmente, de fazer alguma coisa que, é uma operação máquina na paisagem, porque as máquinas vão ter uma super, vão aparecer realmente sobre aquele grande parque que está embaixo, o que eu acho interessante do Iangabaú também, que é outro ponto que eu acho que eu disse, é que agora, pegando toda a proposta dali no que ela diz do Iangabaú, tem um substrato cian por baixo, porque carro jamais se junta com circulação pedestre, tem toda a ideia da separação de funções, tem toda a ideia, na verdade, assim, de que também está no Cian, está lá no CERT, no Canal of the City Survive, que as estradas de ferro são as cicatrizes que cortam a cidade, e todo aquele horror é por causa da cicatriz que o carro vai resolver, e ali, o que ela fez, na minha opinião, ela subiu a cicatriz, então, em vez assim, ela curou, digamos, a cidade, assim, um parque embaixo, a cicatriz, essa sobe, e tem um lado que eu acho que é interessante, que de fato, que aí ela, assim, digamos, acho que aí, ela de novo está dentro de um pensamento, paradoxalmente, poderia se dizer, não, mas o cara tratamos, que é ambiental, porque, na verdade, ela recupera toda a permeabilidade do vale, que é um problema, digamos, contemporâneo esse, exato, então, acho bem, eu acho que, digamos, na minha imaginação, os dois projetos têm coisas que ver, mas, assim, acho bem interessante que você tenha tido essa curiosidade, porque eu acho que é legal. Muito bom, Cristina, obrigado. Cláudia, a minha, na verdade, é uma curiosidade também, que é uma certa sequência da própria indagação que a Estela lhe fez, em relação a quem contratou ela, se foi uma empresa, uma associação, enfim, eu, agora menos, mas eu tinha uma, a família da minha esposa é do Vale do Paraíba, de Lorena, então, a gente sempre, era muito, é muito fácil descer para essa região norte de Ubatuba, então, eu tenho uma certa familiaridade com essa, com essa região, e, particularmente, Itamambuca, vendo a sua apresentação e olhando para o, para, pelo Google Maps, né, assim, tudo bem, o que está lá hoje construído, como observou a Cristina, é uma área de alto padrão do ponto de vista construtivo, né, com casas, certamente, que fogem à concepção original dela, mas o projeto em si, aí, essa é a minha curiosidade, o que, que, de repente, de um, de um contrato que se tentou fazer com ela, não, não, não ocorreu efetivamente, porque a ilhota que você mostra no projeto, que tem uma, que tem uma ocupação que amarra, né, digamos assim, com a parte de dentro, que a ilhota está no, está no rio já chegando ao mar, essa região dessa ilhota hoje é um resort muito, muito famoso, um resort de altíssimo padrão também, e a ocupação que, que se deu, né, em toda Itamambuca, como, como observou a Estela, ela tem uma preocupação ambiental, no meu modo de ver, muito bem definida por quem fez o projeto que está ali, ou por quem foi o responsável por essa, por essa ocupação. Ela preserva um arruamento que não é de asfalto, ela tem uma faixa central que rebate essa mesma faixa litorânea que a Estela observou de vegetação, e no caso, em relação ao desenho, né, você observa que tem a proposta das curvas, mas no fundo, depois ela mesma, a própria Lina vai colocar o desenho circular numa estrutura mais retilínea, como você observou, que no fundo é a estrutura que define a ocupação de Itamambuca hoje. Tudo bem, mudou o padrão arquitetônico, edificado, as curvas, que seria provavelmente o arruamento, não está ali, mas, assim, tem um vestígio formal, morfológico, que, para mim, de repente, merece uma investigação um pouco mais profunda para historiografar o próprio processo de ocupação, né? é uma empresa que contratou, o que disso permaneceu, enfim, é uma curiosidade que é um pouco amplia que a Estela colocou, porque acho que tem sinais de que, pelo menos, a concepção, a ideia da Lina, de alguma forma, está preservada aqui no que é Itamambuca hoje. Não, bem, Rodrigo, bem interessante o que você está dizendo até porque, assim, olhando isso, tipo, tentando encontrar esse terreno no Google, embora eu não tenha limites, assim, para ele, assim, digamos, a referência maior era aquela ilha resort mesmo, que você está dizendo ali. Então, eu não sabia se era, então era, era o que me confirmasse ao que eu achava que era, que essa ilha estava ocupada e que tinha alguma coisa ali à volta. Na verdade, no projeto dela, eu não sei o que era naquela ilha ali. No projeto dela, assim, esse desenho que tem que aparece, é só ali que aquilo aparece. não tem outros. Naquele material, aquilo não está desenvolvido mais em nenhum lugar. Essa perspectiva mais bonita, maior, que até está no livro do Marcelo Ferraz também, que eu acho que é dos primeiros lugares que publicou, livros que saiu publicado, o projeto foi do Marcelo Ferraz, então está aquele desenho ali. Mas, na verdade, eu acho que era, que ela também faria algum hotel, que faria sentido, seria, assim, tipo, um pouco, assim, o padrão dessas urbanizações turísticas. Ter uma âncora, né? Tipo, assim, lá do Boné, em Punta Bajina, tem a La Solana, a... É comum que se faça, digamos, alguma coisa antes também para dar o início. Então, achei que fosse isso, né? Mas não tinha certeza. Mas, realmente, talvez, o que você está dizendo que eu não tenho a menor ideia, realmente, de quem... Não tenho a menor ideia de quem encomendou isso para ela. Mas, talvez, essa pista inversa de saber quem fez, realmente, o Batuba, em que ano fez, vai saber se lá, se não... Quem era, por exemplo, acho que uma coisa que dá para saber é quem era o dono desse terreno onde é o resort, né? Então, se tu sabe, realmente, de quem era aquele terreno, de repente, dá para chegar até nas pistas de alguém que tenha realmente recomendado. Claro. Acho que eu teria que ir passar umas férias e um... Você não vai perder nada, lhe garanto, viu? É um dos lugares, como disse a Estela, olha, mais bonitos do país e à medida que avança de Itamambuca até Pissinguaba, é impressionante porque tem uma legislação ambiental importante aqui que controla o acesso e em Pissinguaba, por exemplo, a gente chega de carro até um determinado ponto e depois tem que chegar até a praia caminhando aí uns 10 minutos talvez um pouco menos andando, não chega com carro. Outras praias dessa faixa, contraditoriamente, pode ser tão sem ocupação do ponto de vista edificado que o carro chega até a faixa da areia. Então, é uma região que merece uma atenção, é muito bonita do ponto de vista ambiental. Ao contrário, eu pareço sempre fazendo perguntas, mas tu sabe se essa legislação que tu está falando tem ideia de que será que poderia ser anterior a ela ter feito o desenho dela? Não sei, está aí uma outra pista interessante, até que ponto essa legislação poderia ter induzido uma ocupação como essa em Tamambu, que é a única ocupação formal que a gente vê que tem desenho. As outras praias do litoral norte de Ubatuba, não. A ocupação de Pissinguaba, que é a famosa área dos pescadores, é uma ocupação sem nenhum tipo aparentemente de formalidade como Itamambuco evidentemente demonstra ter. Então, está aí uma outra pista. De repente, pela legislação ambiental que controla, tenta controlar essa faixa de Ubatuba, pode ter algum indicativo. Mas eu não sei. essa tu acha de quando seria essa que está realizada lá? De que época? Não, não sei te dizer isso. Agora, daria para investigar isso? Lá em Pissinguaba, eles têm um centro de... Tem uma proposta de ser um centro educacional muito pequeno. Tem até uma edificação que controla o acesso. Tem ali... De repente, seja possível chegar até esse centro em Pissinguaba a partir dele buscar essa legislação. Eu não sei. Talvez o pessoal de São Paulo mais acostumado com... Mais acostumado com toda a legislação ambiental, com a Secretaria de Meio Ambiente possa saber, né? Ou pela instituição Parque Estadual da Serra do Mar, que talvez seja quem controle toda essa faixa aí, né? A Eulália, acho que quer falar ali alguma coisa. Eu quero. Se você quer continuar na pista, aqui na nossa Escola de Engenharia de São Carlos, no curso de Engenharia Ambiental, todos os anos há viagem, inclusive, com hospedagem, com os estudantes, agora não, claro, mas lá na Praia da Fazenda, onde há toda uma estrutura para receber as pessoas, né? e é muito protegido, como o Rodrigo fala, e a gente tem bastante informação. Eu até estou aqui, eu estou até aqui atossigando o Mancha para ele falar, mas ele conhece tudo isso daí, não sei se ele está distraído e tal, mas é realmente é uma pista interessante, e se você se interessar, a gente passa para você. E o Mancha já pediu a palavra imediatamente. Eu estou aqui, fala, fala. Então, deixa eu dar uns pitecos, eu gostei muito da sua apresentação, Cláudia, sempre ouvir sobre a Lina é sempre agradável, interessante, muito interessante a tua reflexão em especial, ainda que embora não seja o ponto que eu queira me ater, acho que tem toda uma discussão sobre a relação homem-natureza, que essa separação é uma separação feita por homens, por uma humanidade urbana. Um Yanomami não pensa essa separação entre homem-natureza. A própria ideia de paisagem é impossível de ser concebida para sociedades que habitam a floresta. Mas essa é uma outra discussão. Em relação especificamente a Itamambuca e a todo esse magnífico litoral norte que tem, eu tive oportunidade de, com 18 anos, julho de 69, eu percorri numa rural Willis, com colegas que faziam cursinho comigo, de Santos até Angra dos Reis, quando então não havia possibilidade mais da continuidade, antes mesmo da Rio Santos ser aberta. E, de fato, na ocasião, apenas com uma rural Willis, que era meio como esses jipes atuais, nem sei se era 4x4, mas nós atravessávamos cursos d'água, muitas vezes, sem pontes mesmo, beirando, enfim, quando eles estavam se aproximando da borda litorânea. E eu queria assinalar duas coisas. Eu acho muito importante essa questão fundiária, para quem será que a Lina estava trabalhando em 65 com esse projeto quando nós nem tínhamos a Rio Santos ainda. Ela passa a ser aberta a partir dos anos 70. E aí eu quero ressaltar a importância que tem duas figuras que são Aziz Abissaber e Luiz Saia, responsáveis pela criação do Parque Estadual da Serra do Mar, que é o maior parque estadual que nós temos no Estado de São Paulo e o que garante a preservação ainda hoje de toda a encosta atlântica da Serra do Mar e de grandes áreas como a que temos em Itamambuca. Mas quem ocupava essas praias eram caissaras, eram vilas de caissaras. Eu não sei dizer se Itamambuca era ocupada por caissaras, mas todo o litoral eram vilas de caissaras, que foram sumariamente expulsos pelos proprietários que, na verdade, exerceram quase que uma ação de grilagem de todas essas áreas. Então, realmente, eu fico muito curioso em saber esse lado da história. Para que ela estava trabalhando em 65 para criar um loteamento, por mais interessante que também me pareça, esse loteamento que ela projeta, numa praia tão remota e com uma acessibilidade muito difícil. Enfim, esses caissaras acabaram sendo expulsos, acabaram dando origem aos chamados sertões de Ubatuba, boa parte dele. E nós temos um sertão em Itamambuca, onde temos, inclusive, a presença de quilombolas. É uma ocupação que, hoje, é responsável pelo rio Itamambuca ser o rio mais poluído do litoral norte. Então, Estela, você foi lá antes desse grau de ocupação ter alcançado esse nível que fez do rio Itamambuca o mais poluído. aparentemente é limpo, mas está cheio de coliformes fecais, porque todos os esgotos do sertão de Itamambuca vão para o rio Itamambuca. Então, no final do século passado, ele ainda não tinha esse grau de comprometimento. Hoje, é o rio mais poluído que você tem no litoral norte. De qualquer modo, eu queria apenas apontar esse aspecto que me parece interessante. importante, na verdade, que é, puxa vida, mas o que estava por trás desse projeto? Que é uma questão que muitas vezes os historiadores de arquitetura nem sempre fazem. Quem contratou? Quem queria ocupar aquela área que, se não era uma vila caissara, estava muito próxima de outras vilas caissara e como boa parte das vilas caissaras do litoral norte foram eliminadas, simplesmente. Poucos permaneceram nos seus antigos territórios. A maior parte acabou sendo expulsa e ou criando as favelas de Ubatuba mesmo, da cidade, ou indo para os sertões. Os sertões ficam em direção à Serra do Mar, numa ocupação via de regra muito predatória e sem nenhum tipo de infraestrutura, daí a poluição enorme do rio Itamambuca. Mas é isso, mas de qualquer modo não... Acho que isso apenas revela como a tua apresentação foi instigante. eu realmente fiquei com vontade de ir atrás, de ver o Itamambuca, o que tinha antes dessa ocupação que nós temos hoje, que é uma ocupação para altíssima renda, é um dos pontos mais caros do litoral norte paulista, e o projeto da Lina, com certeza, pelo tipo padrão de ocupação, não era para criar uma ocupação popular lá, de maneira nenhuma. Mas é isso, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que, claro, realmente, a pergunta sua, quem mandou fazer, eu não tenho resposta, como eu disse desde o início, que eu não tenho. Assim, não sei realmente quem mandou fazer. Então, claro, eu acho que isso envolve uma série de... Não é uma questão menor, como historiadores. Se eu vou escrever alguma coisa, que eu não sei quem mandou fazer. Acho que não é uma questão menor. Mas também, eu acho que é uma questão de ver, assim, quer dizer, dentro da nossa postura como historiadores, o que nós podemos perguntar, e o que nós podemos responder. Se realmente, para montar um trabalho em cima de quem mandou fazer esse projeto, não é uma informação disponível, digamos assim, até agora, com as sugestões do Rodrigo, até poderíamos chegar até lá. E, obviamente, não sei se esse seria um trabalho para mim, porque eu acho que isso aí envolveria todas essas coisas que o Mancha colocou, que eu acho de suma importância, mas elas, digamos, elas conduzem a um outro tipo de construção do trabalho do historiador. Na verdade, o que eu fiz, trabalhei sobre ela, é sobre um projeto que não foi construído. Então, seja lá como um force, o que aconteceu ali, realmente, não é a Lina que nós podemos diretamente comparar ou elogiar porque o dela não foi construído. Quer dizer, qual é a questão, digamos, minha, assim, né? Por que eu penso que isso é, que vale a pena fazer essa pergunta mesmo, ou, digamos, não é? Penso que é uma situação diferente a gente saber quem encomendou, saber qual foi a circunstância e, de repente, omitir para criar, contribuir para um certo mito da Lina como, evidentemente, alguém que está sempre próximo do povo, alguém que sempre está vendo, trabalhando pelo positivo, acho que esse lado eu acho que existe. Até quando eu mostrei esse projeto muito de uma maneira muito mais, digamos assim, circunscrita do que aqui, porque era uma apresentação de 20 minutos num documento internacional em inglês, realmente, foi uma estranha reação porque todos, geralmente, as pessoas todas se encantam com a Lina, de alguma maneira, acho interessante. mas as reações também eram meio que controversas entre elas, porque realmente tinha pessoas que queriam saber, ah, mas ela perguntou para a população do local, achavam que aquilo realmente era alguma coisa que a Lina tinha projetado, digamos, se tivessem escutado, inclusive, todos os esclarecimentos que o Mancha também produziu aqui sobre a ocupação caissária toda, a majoridade que ela estava construindo tamambuca para abrigar diretamente a população caissária, que obviamente que não é. e outros se achavam muito estranho porque esses desenhos, um até me perguntou, mas ela estudou, ela foi para a faculdade porque achava que ela desenhou aquilo daquele jeito. Então, eu acho sim que essa, realmente, omitir certas coisas que se sabe para, de repente, desenhar uma espécie, contribuir para a construção de uma espécie de mito em torno da figura da Lina, como se tudo que ela tivesse desenhado na vida tivesse o mesmo compromisso que ela manifestou em algumas outras, em algumas outras dos seus projetos, concordo plenamente que não é trabalho de historiador. Agora sim, digamos, a pergunta, né, que eu, que me orientaram, as perguntas que me orientaram nessa investigação estão mais centradas naquilo que ela realmente projetou e do que que ela, assim, digamos, uma explicação do que ela fez, porque mesmo assim o outro lado, acho que a outra ponta dessa atividade, assim, nossa, que seria mais para, pensando também como, colocando isso também como, que acho que essa fatia onde a gente atua como historiador, também lá pelas tantas, vai, em algum momento também, ela é a fatia de quem atua mais como, como alguém que projeta, ou pensando mais no projeto, ou pensando mais, assim, de uma finalidade disso para uma, assim, como elementos que possam ser incorporados a uma atividade projetual contemporânea. Eu acho que tem essa, por exemplo, a visão de Ábalos da Lina é essa, que aquilo pode informar uma visão contemporânea. Eu acredito que sim, eu acho que sim que pode, não porque, não porque se vá, eventualmente, assumir que isso que a Lina fez vai funcionar perfeitamente com lotes circulares em algum lugar, mas eu acho, sim, porque está tentado, está desenhado, se pode passar sobre ele, se pode fazer essas críticas, como vocês mesmo, com as próprias reflexões que estão aqui me contribuindo comigo e compartilhando comigo, também podem fazer, né? Então, acho que seria, teria mais essa, Marcos, estou te vendo. Oi, tudo bom? Cláudio, essas, essas indagações aqui que estão sendo feitas no, há pouco, por, por vários colegas, e também me passaram pela cabeça, né? A gente sempre se preocupa com isso, tá? Quem? Quem ia pagar? Quem contratou? Quem chamou? Mas, por outro lado, a gente poderia também se perguntar, claro, depois de uma etapa que o teu trabalho está concluído, né? Tu não vai agora ir no registro de imóveis, tu não vai fazer uma repesquisa sobre isso, mas, se alguém fosse fazer isso, poderia chegar à conclusão que isso é um subúrbio sem dono, ou é um loteamento sem dono, por que não? Por que não um projeto que ela fez investigativamente, que ela passou por lá e achou um lugar bonito, também há margem para isso, há margem para uma conclusão desse tipo com os dados que se tem, com os dados que se tem no momento, né? Enquanto, enquanto se entrou nessa etapa de debate, eu fui rapidamente na hemeroteca, a biblioteca nacional, fui ali, botei os termos Itamambuca, Ubatuba, São Paulo, Lina, Bardi, fiz umas buscas de minutos agora aqui, não aparece nada, né? Diário Oficial apareceu uma companhia Itamambuca de empreendimentos, mas a data é 68, a data que tu comentasse é 65, né? Então, qual a resposta, não sei se eu, não sei se eu gostaria de ter a resposta, olhando o projeto como ele é, da simplicidade que ele é, com aqueles desenhos naifes, da Lina, daqui a pouco pode ser uma mera especulação, né? De alguém que viu a paisagem, de alguém que quis fazer uma proposta, talvez até para oferecer, né? Que é uma coisa que os arquitetos fazem pouco, ir atrás do cliente, né? Em termos de oferecer algo, tem muita gente que fica na situação passiva, né? Ah, vou ser procurado, vou ser... prospectar o projeto também, às vezes faz parte do trabalho do arquiteto, talvez ela tenha oferecido isso para alguém, o lugar foi tão... Ela esteve no lugar, sabemos disso? Não. Não? Não sabemos. Não sabemos. Então, era mais esse sentido da... Não, essa é mais como é da nossa... Da colocação, acho que é um loteamento sem dono. Aham, policialista... Realmente, não sei, Marcos, eu acho que ela fez para alguém, sim. Porque eu acho que as coisas sem dono dela, mas tipo, casas circulares, assim, não... Eu acho que tem muito desenho para ser sem dono. E acho, assim, com o estilo espiritulina, mesmo se fosse sem dono, talvez ela tivesse chegado a uma configuração até mais final ali de alguma coisa, sei lá. Não me parece ser um terreno que ela... Não sei se ela foi... Como eu disse para vocês, não sei se ela foi no lugar, não sei quem contratou, mas pelo material, eu acho que ela, tipo, existia alguma possibilidade, alguma encomenda, sabe, disso de... Mas realmente, não é a minha questão, assim, se é... Eu vou dizer, se fosse... Eu achei interessante o que você está colocando, quer dizer, se fosse sem dono, poderia se fazer igual ao mesmo trabalho, realmente, nesse trabalho que vocês estão enxergando aqui, realmente a questão do dono não é... Não é, digamos, o ponto de partida, não é o que define o que está sendo dito. Eu não acredito que ela fosse também fazer tão diferente se fosse para um dono ou outro. Na verdade, não acredito. Primeira opinião, não é nada... Muito bem. Bom, estamos a duas horas aqui. Pois é. Já não temos, mas apenas o Fon fez uma colocação, mas acho que não é uma pergunta. e, enfim... Se alguém quiser ainda fazer alguma consideração, alguma colocação, pode pedir a palavra, mas já para caminharmos para o encerramento, quero de novo agradecer a Cláudia pela conferência, agradecer a todos e a todas que estiveram aqui, estão aqui, continuam aqui, debatendo. como observou a Eulália, aqui se configurou uma tertúlia bacana, diálogo, conversa, enfim, muito bonito como conceito, acho que está dando certo. Então, agradeço a todos. Para anunciar, na próxima sexta-feira, dia 28, a conferência vai ser proferida pelo professor Alex Magalhães, do IPUR, da UFRJ, e tem como tema a favela é cidade, a regulação das favelas em perspectiva histórica e urbanística, o caso do Rio de Janeiro. Então, fica aqui o convite. Durante a semana, como vem acontecendo, eu vou distribuir o cartaz e na quinta-feira eu divulgo o link da conferência. E no domingo, espero que um pouco mais cedo, eu divulgo a palestra da Cláudia, já editada, para quem quiser assistir, para quem não assistiu, não teve como acompanhar aqui ao vivo. Mas, enfim, obrigado a todos, a todas, novamente obrigado Cláudia, bom final de semana e até a próxima. Obrigado Joana, Estela, Cristina, Olália, tanta gente bacana que todo mundo está aqui. Rodrigo, deixa eu te... Pode falar. Muito obrigada e agradecer muito as perguntas, acho que foi muito divertido para mim ficar escutando vocês todos e, na verdade, poder conversar sobre o trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Que bom. Obrigada. Bom fim de semana a todos. Tchau, bom fim de semana. Tchau a todos. Tchau, Cristina. Tchau, tchau. Tchau, Mancha, Estela. Tchau, Carolina. Tchau. Tchau, Olália.